Apresentação Canal Vida Sertão Brasil Não vai pro Pumei lá não! Vida Sertão Brasil 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 A CIDADE NO 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 BRASIL Se inscreva no canal. Açudo floresta sangrando, hoje dia 30 de março, sangrando, começando a sangrar, sangrando ali, ali já está passando por cima. Se inscreva no canal. 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 Eita glória. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vida Sertão Brasil. Se inscreva no canal. Eita glória.